Oi, bom dia, gente. Vamos fazer aqui um post do dia 1º, tá? Peraí. Eu tô no Canva, vou aqui. Hoje é dia 1º de dezembro, dia internacional da luta contra o câncer. Aqui a gente pode escolher... Ó, aqui fica bonitinho que é esse aqui. Ó, esse já tá pronto. Eu ia fazer um, mas já tá pronto. Eu tropeço em fundo, vou botar branco. Vou deixar os corações, os corações. E esse aqui, eu vou tirar essa aqui. E vou deixar... Esses corações, eu vou diminuir mais um pouquinho. Vou deixar eles assim, ó. E aqui, vou deixar mais assim também, certo? Vem aqui, mostrar mesmo com o coração, tá? Disminuir mais. Esse aqui, eu vou botar pra cá, porque aí também boto ele vermelhinho, certo? E eu posso duplicar ele. Ah, acho que tem aqui embaixo, ó. Vou botar ele vermelhinho, aqui, certo? E aqui, eu vou botar o lacinho. O lacinho que eu já tirei o fundo. Eu já tirei o fundo naquele remove fundo. Deixa eu ver aqui. Ele tem que ficar bem certinho aqui. Ó, aqui. Aqui não, eu quero que ele pegue aqui, porque, né? Esse vermelho, a cor do vermelho, eu vou ver se eu boto um vermelho bem... Isso. Bem isso. Bem isso mesmo. Ficou show esse vermelho aqui. Que eu vou botar nesse aqui também, ó. Show. E os bichinhos aqui também. Os bichinhos aqui também. Pronto, ficou bem vermelho aqui, certo? E eu vou aumentar esse laço. O laço vai ficar aí, certo? E eu vou jogar ele mais um pouquinho só pra cima. Olha só, gente, que bacana, né? Muito fácil. E agora, eu vou escrever, tá? Eu posso procurar... Eu vou aqui no texto, eu posso procurar uma arte aqui já, né? Eu vou pegar essa aqui, eu vou botar assim... Essa. Bota aqui, vou clicar naqueles três pontinhos em cima e vou desagulpar. Tá? E aqui eu pego... E aqui eu vou escrever 1º de dezembro. Deixa eu ver se eu dei espaço primeiro, eu dei... Tá? 1º de dezembro. Pronto, ficou grandão? Eu vou diminuir. Claro que eu vou diminuir. 1º de dezembro. Não, vai ser bem grandão assim. Pronto. 1º de dezembro é dia internacional. Posso botar ele maior. Certo? 1º de dezembro é dia internacional. Vou pegar outro texto aqui. Posso pegar até essa mesma pra ficar combinando, né? Ou posso pegar outra diferente. Não, vou pegar essa aqui pra ficar combinando mesmo. Desagrupar. Como é que eu faço pra desagrupar? Tá vendo que aqui embaixo tá coladinho? Essas outras coisas aqui, como é que eu faço? Eu clico lá em cima, aqueles três pontinhos. E tá vendo aquele quadradinho com a bola aí em cima? Eu clico, aí eu vou... Pronto, já soltou aqui, ó. Aí, esses outros que eu não quero, eu jogo no lixo. Vai tudo pra lixeira. Aí, vem esse aqui, tá? Vou diminuir logo. Tá grandão. Aí, o que que eu vou escrever aqui? Lá é 1º de dezembro. Dia internacional. Dia internacional. Pronto. Ficou legal aqui. Pra ficar os nomes... Deixa eu copiar aqui. Pra ficar os nomes assim, né? Um pouco menor. Dia, ó. 1º de dezembro é dia internacional. Da luta. Contra. Da luta. Contra. Pronto. Aí, a palavra AIDS, eu já vou botar um pouquinho maior. Certo? Essa mesma fonte. Desagrupar. Três pontinhos. Clica naquele quadradinho com a bolinha. E clicou aqui, desagrupou. Esse aqui joga na lixeira. Esse aqui também joga na lixeira. Tudo isso feito pelo... Pelo aqui. Pelo... Né? Celular. 1º de dezembro. Dia internacional. Da outra contra... Acho que a AIDS, né? A... A AIDS. Tá? Ficou grandão. Diminuir. Só que eu vou diminuir do jeito que não fique muito... Pequeno. Deixar a gente assim. Pronto. Tem o máximo que eu pude aqui. 1º de dezembro. Dia internacional da luta contra a AIDS. Ó, ficou lindo. Ficou fofo. Se botar em branco, não vai sobressair. Eu tava pensando em botar alguma coisinha pra sobressair mais coisa. Mas aí eu posso clicar aqui nesse... Clicar aqui no... Lencinho. E colocar aqui, ó. Editar. É... Vou botar lá naqueles quadradinhos que ele fica assombriado. Quer ver? Vou clicar de novo, ó. Clicar no lacinho. Três pontinhos lá em cima. E tá vendo aqueles quadradinhos pequenos? Que ali é onde vai colocar a sombra. Aí eu vou diminuir assim a nitidez. Né? Pra poder sair. Aí fica legal, fica. Mas o vermelho... O vermelho não... Não, não vou fazer isso não. Não, não, não vou fazer isso não. Esse vermelho tem que aparecer. Pronto. Deixei o vermelho. Vou fazer deferente. Vou... A AIDS eu boto aqui. O contra. Boto aqui. O internacional eu coloco aqui. E o desenho eu boto aqui. E o laço eu diminuo. Vou diminuir o laço. Aqui fica aquela ponta aparecendo, entendeu? O negócio é diminuir o laço. E... Posso tirar um coração. Vamos ver se eu tiro no coração. Fica legal. Só sei que eu vou arrumar aqui, gente. Vou arrumar aqui. Deixa tudo arrumadinho. Aqui. E tudo arrumadinho. Pronto. Deixei tudo arrumadinho. Ficou legal. Ficou menos mal. Fica no outro. Tudo aqui, então. Virada pra cá. Tudo aqui. E a AIDS vem aqui. Isso. E aqui eu vou botar logo. Melhorou. E aqui eu vou colocar logo. A logo da... Aqui em galeria. Download. Ele tá aqui. É uma imagem aqui. Facebook. Facebook. Eu sei que tá em uma pasta dessa aqui. Ele chama Facebook. Vamos ver se aqui não. Aqui não. Tá nessa outra. Nessa outra aqui. Pronto. Eu já peguei a logo aqui. E vou colocar essa logo. Bem aqui, ó. Nossa, ficou show. Pronto. Tá pronto. Tá pronto. E se você quiser dar mais uma ajeitadinha daqui ou dali. Eu acho que esse laço... Deixa eu aumentar ele. Fica legal? Eu acho que o laço tá muito atrapalhando nada, não. Só com a coisa que eu vou botar tudo coordenadinho. Tá. Ela tá bonitinha, não tá, não? Terminou o laço. É isso aí.